Hoje a gente vai iniciar o programa com o Dr. Bugalho, oncologista, que está aqui ao meu lado. Bom dia, Dr. Bugalho. Bom dia, Maite. Bom, um prazer receber você aqui, né? Primeira vez em 15 anos de televisão. Primeira vez, seja muito bem-vindo. O prazer é todo meu de estar aqui com você e participar desse programa. Bom, a gente vai falar de um assunto muito temido, né? Não é um assunto muito gostoso de falar, mas na verdade é preciso para que a gente conheça um pouco mais. Nós vamos falar sobre o câncer no geral. Primeira pergunta que eu vou fazer, vou te chamar de você, tá bom? Pode, com certeza. A gente está ouvindo muito, ontem mesmo eu estava no salão e uma pessoa comentou de alguém que faleceu de câncer e assim, nossa, essa doença está demais, essa doença tem aumentado, essa doença tal, tal, tal. Realmente aumentou o índice de câncer em relação a anos atrás ou está sendo mais divulgado? Como é que é isso? Sim, a doença aumentou com certeza de incidência. E por vários fatores que aumentou de incidência. Um deles é o envelhecimento da população, que as pessoas vivem mais hoje. Outros são os hábitos de vida que a gente está levando hoje que também aumentam a incidência do câncer. Além também de ter mais diagnóstico de câncer. Então, realmente aumentou a incidência de câncer. Mas qual é o câncer que tem tido mais, que aparece mais? Tem. Dá para a gente dividir um pouquinho isso daqui, né? Certo. Na mulher, o câncer mais frequente é o câncer de mama. Ainda o câncer de mama? Ainda o câncer de mama. Chegando já o câncer coloretal, que é o intestino grosso, o câncer de pulmão e o câncer de colo de útero também se aproximando. Mas o câncer de mama ainda disparado é o mais comum. Certo. Exceto em regiões do Nordeste do país, Norte e Nordeste, onde o câncer de colo de útero ainda é muito frequente. E no homem, o mais comum é o câncer de próstata. Esse é o mais comum no homem. E são dois que com a prevenção é possível uma cura, se você pegar no início, né? É. A cura do câncer, ela existe. A cura existe, né? Ela depende de vários fatores. O principal fator para você curar um câncer é o diagnóstico precoce. Então, no câncer de mama, que você faz a mamografia de rotina, você diagnostica precocemente um câncer e você consegue curá-lo. E o de próstata também, você consegue diagnosticar precocemente um câncer de próstata e consegue a cura. Agora, para você ter essa prevenção desses outros tipos de câncer, você tem que mudar os seus hábitos de vida. É o que você consegue fazer. Porque através de diagnósticos de imagem, como raiz-x, tomografia, às vezes você não consegue diagnosticar isso precocemente. Ah, é? Existem estudos, inclusive tem... Mesmo com tomografia, ressonância, você ainda às vezes não consegue? Tumores muito pequenos pode conseguir, mas não muito, muito pequenos iniciais que podem curar. Então, e você também não fica fazendo exames de rotina, assim, tomografia, ressonância para todo mundo a todo momento. Mesmo porque acho que não é bom, né? Não é saudável e o custo, efetividade também não é condizente com a realidade que a gente vive no país hoje. Agora, a gente já sabe que não existe uma causa comprovada para o câncer? Você, com tantos anos mexendo nessa especialidade, o que você acha que seria a causa do câncer? O que dá o câncer, né? O que dá o câncer, né? O câncer é uma soma de fatores. Como a gente estava conversando antes da entrevista, um terço hoje dos cânceres, eles têm uma predisposição familiar, uma origem genética, hereditária do paciente, né? Que tem aquelas famílias que têm maior índice de câncer. Mas dois terços por cento da origem do câncer são de fatores ambientais. Ambientais. Hábitos de vida, aí entra o tabagismo, doenças infecciosas como HPV, no câncer de colo de útero, a obesidade, a obesidade de hoje está sendo cada vez mais estudada, não só como original câncer, como também a doença voltar depois de ter sido estabelecida e curada. E curada. E outros tipos de alterações também, como também poluição e álcool. Hoje em dia o consumo de álcool moderado está associado a alguns tipos de câncer também, que aumenta o risco de ter câncer. Mesmo moderado? Mesmo moderado. A gente achava que o câncer, que o álcool, desde que fosse moderado, três, quatro vezes por semana uma dose, não aumentasse a incidência de câncer. Mas um estudo recente, agora publicado ano passado, mostra que o consumo moderado aumenta o risco de câncer de mama. Má notícia. Ele protege outras doenças, como doenças cardíacas. O vinho, né? O vinho, o famoso vinho. Mas esse até pegou um pouco de surpresa a gente, porque o consumo moderado, que eles consideram de três doses por semana, aumentou bastante o risco do câncer de mama em mulheres. Faltou a gente falar alguma coisa? Porque na verdade nós não estamos hoje falando sobre um câncer específico, né? E sim sobre essa doença, que assusta, né? Como é que a gente pode fazer para não ter tanto medo? Porque hoje a pessoa recebe um diagnóstico de câncer, é como se ela já fosse meio que condenada. É assim que as pessoas reagem no primeiro impacto? No primeiro impacto é, mas não é assim que acontece. E eu sempre costumo falar para os pacientes um recado final que daria para vocês, é o seguinte, que o câncer não é uma única doença. São várias doenças, são centenas de doenças, que elas são pouco similares na sua origem e na sua forma de tratar. A gente trata mais ou menos parecido, mas que são doenças diferentes. Porque cada organismo, cada pessoa reage de um jeito em determinada doença, é isso? Cada organismo reage diferente e os cânceres são diferentes. São diferentes. São diferentes. Hoje, mais do que nunca, a gente está tentando tratar cada câncer num paciente de uma forma individualizada, através dos conhecimentos genéticos e molecular que a gente tem do câncer hoje. Então hoje em dia a gente está conseguindo tratar o mesmo paciente, o mesmo câncer de mama, numa paciente de uma forma, numa outra paciente com câncer de mama, a gente trata de outra forma. Com resultados cada vez melhores. Bom, então deixa um recado, mais um recado então, para que as pessoas não se assustem, para que as pessoas façam o tratamento, para que as pessoas não encarem isso como você está sendo, né, tipo, condenado. E não, é uma doença, como você falou, como outras. Vamos encarar, melhor não ter e prevenir, né? Sim, a prevenção é tudo. Então, já, melhor maneira de prevenir? Detecção precoce e hábitos de vida saudáveis. E sempre está em mente que o câncer tem cura e que se já é diagnosticado precocemente, a chance de cura chega até a 90% dos casos. Olha, olha, 90% é muito bom, muito bom. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Olha só, é a primeira, mas eu espero que você volte aqui mais vezes, ok? Muito obrigado também pelo convite de estar aqui presente. Obrigado também.